E aí, pessoal, beleza? Irmãsulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho rumo aos 600 mil inscritos. Obrigado pelos 518 mil inscritos. Deixa nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Irmãsulo HD. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. E aí, pessoal, vamos lá. Grabo demais, mano. Ele tá ganhando uma parede do jeito que eu ensinei. Ele mente pra vocês assumindo. Eu errei. Isso que é pessimismo de verdade. Pra baixar a cabeça quando o papo é freestyle, isso é gracidade. Eu errou. Se você nunca errou, nunca tira a pedra. Sabe por que, mano? Eu te explico, é importante a queda. Eu tô errando. Não pode ir pra. Mas não esqueça a queda. É o primeiro passo pra aprender a levantar. Pra aprender a levantar, rapaz. Você tá engateando. Eu te derrubo. Vamos ver quem corre mais. Então, agora se repete. Você tá ligado, mano? Você quer que não pula nada. Sabemos, mano, que se perde nessa jornada. O hype tá em alta definição. Mas você tá ligado e não do vídeo é só madeirada. Você tá ligado, mano? Não entende dessas paradas. Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake. Quando é assim, mano, o type beat é o caralho. Eu sou independente, o próprio beat make. O próprio beat make é mais futeu. Eu te vejo que seu tap tá faltando produção. Enquanto MCs, hip hop exagera nos looks. Eu tô lá na minha casa, eu batendo no Frit Luz. Ei, conta doce casa atrás. Enquanto esse cara, cê faz é o seguinte. Pau no futeu hype, eu tô pelo hip hop. Evoluindo a cena, bico com tudo no FL20. Ei, só que você é muito idiota, mano. É, você tá ligado, é skin. Não teve o enigma. É porque eu confundi o Frit Luz. Com outra dimensão, cê tá cortando só no Frit Ninja. É Frit Ninja, a chanta fraca. E é por isso, cê é Patrick Estrela, tudo joga a faca. E é por isso, cê é o alfador. Tá sem cor, pode vir com isso ódio, um mago negrão. Ae, me traz um cigarro, que eu dou um trago. E se me der uma faca, fazer um mato, você e o Bolsonaro. Se essa aqui é meu parceiro, tem o meu dono vencer. Mas alguém se boja de uma garganta. Ae, ele traz um cigarro, ele tá esperto. Vem de vazia, traga um cabelo. Porque eu cago é um deserto, hein? Pra você não é hip hop, é hater. Você e o Bolsonaro, suas rimas pra cada vez. Bravo demais, mano. Bravo demais. Fatal, fatal. Oh, 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 oh. Cê tá ligado? Só que esse cara aqui não é Hillary Clinton. Só que não pode imaginar o Henrique é um Hilário. É uma miragem no deserto. Roubar o meu cabelo, eu tô andando só de trometário. Não roubar o meu cabelo, eu que roubei o seu. Fez o papel, moscou na favela e logo especeu. Não é Hillary Clinton, você nem viu. Se é três espiãs, espiãs, pode ser de pé, benefício. Bravo demais. Vá que quando eu pego no mic, se a batalha é essa, eu estendo mais um corpo. É igual Bob Esponja sudando os cara com a síndrome de estrela. Lula Bolusco inveja nos outros. Fatal, chão. Fatal, chão. Eu tô amassando. Mas agora a mano joga o praga. Jude, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga. Nossa, fatale, chão. Fatale. Bravo demais. Pra isso, mano, eu sempre não faço serviço. Mano, tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu. Falando de emoção, chega em casa, deixa de escrever no querido diário. De novo, eu tomo uma surra pro Dutu. Bravo demais. Boa, boa, mano. E ganha só as primeiras áudas. Leva para o candy shop. Sabe que o Dutu é freestylero. A DM fala merda, mas na hora certa se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro. Chama no carteiro, joga no correio. Mas sabe que agora, mano, você é muito feio. Essa é a viagem. Eu tô tipo Djonga. Rap de mensagem, então segue seu torpedo. Tipo... Boa, é fatale, chão. Fatale. Tudo tá mandando te puzegou. Dime que nesse MC, bravo, sabe que eu me livro. Dando sinal, premissite, aparência e tô vivo. Boa, mano. Eu sou o teu da batalha ou da mitologia, mas você que é mito, pois não existe. Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria. Fatale, tipo... Isso, mas o que é isso, mano, você pode votar pelas razões. É porque eu faço hip hop. Amacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões. O que destruiu nessa batalha, mano? Fatale. Sabe que eu sei que você vai bater falha, mas você se brega, vai bater bala, porque você tá fluindo. Isso é samba, agora é quente. Sabe que o seu rio seca, hein? Sabe que eu sou navegante dos sete maios, é diferente. E enquanto você está mandando no interior, sabe que eu estava mandando que eu não matar minha mente. Nossa... Sabe que esse cara que agora é um buraco, sabe que mano, esse cara é um cabaco. Eu vou virar da ex-nose, mandando abrir, te digo que eu te mato. A cada bota, eu sou a foto, quando você falou de caminhada, quando você tá falhando no tempo. O arreio com o objetivo, mas não é opção, nada. Ei, meu irmão é profissional, esse não é maluco, é objetivo. Eu vou cumprir o sonho, vivo pelo tom, é por isso que eu tô tímido. Mas vamos dar pra ver, na sua vida não vai ganhar ninguém. Porque se não se preocupe, isso é melhor que medo. Se quer ser melhor que alguém. Ei, espera que eu olho quem quer. Sabe que agora é por isso que eu te mato. Meu olho é no meu olho em momento nenhum. Hoje vai lá fora, eu te mato. Dudu amassou. Mão pra cima, irmão pra cima. Vai morrer, vai matar. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai quero ver o Kevin Feige! Sander! Bravo! Bravo demais! Bravo, bravo! Tô inspirado nesse áudio! Leandro é o ex-soxido! É o vinto dos desesperados! É da alma que nunca foram cansados! Daquele dos piores que nunca foram montados! E hoje tem nome nas costas é o legado de um estado! Bravo demais! Sua ajuda é porque resolvi me aprimorar! Porque é hip-hop eu tenho que me lapidar! Sabe por que você não vai passar? O rock n esses forçou, a madara vai pro seu lugar! Você não vai amanhã, hoje não tem ser bom! Você acaba de mostrar que tem evolução! Hoje você não conta com a sorte Falou Rei Ges perdeu E virou um Megazone Abre a minha cabeça Rima com isso que foi metade Eu que abri as luzes Você lembrou pela metade Sem Rock Lee nem Madara agora Você quer comparar Então você fica puto Você só pode jubante Me chame de Hokage Eu sou Naruto Pode ficar forte o que for Abre o meu coco Você é indelinquente Abri o meu coco Injeitei ideia na minha mente Seu pulpo Você vai falar que é o Naruto Pensamento com o Kuruto Faltificado é boruto Nossa, bravo, bravo Da aldeia que eu vim O nome dessa porra é anabolizante Fatalice, mano Fatalice, fatalice Sabe que guerreiro de verdade Aprende na prática Na prática vacilão Da aldeia que eu vim Não é anabolizante É tricampeão Seu pulpo Essa batida Tricampeão E cinco finais consecutivos Mas sabe que agora perde a vida E do CDB que eu te ganhei Foi nove semanas seguidas Amassou, mano Amassou Fatalice, fatalice Bravo demais, mano E no mesmo ano De direita seletiva Bravo, bravo, mano Bravo Bravo demais Bravo, rodo, 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 rodo E aí, não vá pro nacional Passou verganha perante seu povo Saiu da seletiva e perdeu pra mim de novo Amassou, mano Amassou, amassou, amassou Bravo demais Fatalice Bravo Grande, tipo, muito grande XL, quando eu faço rima Eu sou baleia, grande sim Mas orca assassina Cê não fez rima E agora uma ova Um peito e uma barriga Tá bebendo igual camelo É três corcovas É dentro Bravo demais Mas sabe que o mundo faz prista Ali pra todo mundo Mas sabe que cê é mó cuzão, meu irmão Cavate é ruim de rima Mas desenrola Tem mó papão Bravo demais Ele como, meu mano Mas é por isso agora que ele tá se queixando Sabe por que ele me detesta Que além de dar foco na bochecha de bulldog Eu sempre zoio sua testa Meu amor Tá acabando a energia e raciona Desligo o refletor Então, esse é mó bad Se eu jogar o flash aqui Cadu nem precisa gastar o cash com LED Então Eu não vou de pá Mas esse estilo de rima é muito fácil de ganhar Sabe por que eu quis primeiro? Porque acabei de te dar um pau E nem vai precisar de terceiro Fato de escola Quando eu piso em verme É Todo momento Cê não tá entendendo, mano Tá ligado que o Eduardo Tá congelado Mas aí Vou te mandar de colado Improvisado No final desse round É hashtag chateado Sem hashtag Eu não posto Mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta Seu dênis tá descolando a sola Eu vou te dar um de ordem É muito confortável pisar em bosta Eu sei Eu tô usando isso há muito tempo Mas sabe que você não Então apesar de isso que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Deixe nos comentários Top 5 Top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal E meu solo HD Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like e comente no vídeo Tamo junto É nóis Falou Tchau